O Dani fazendo alguns testes, a voz aqui até ficou murcha. Combi, quando o Dani acelera, ela tá com barulhinho, quer dizer, eu vou lá acelerar. Olá, humano, seja muito bem-vindo, eu sou a Ana. O Dani tá ali pegando a aguinha pra magrela. E essa é a magrela secando a vasilha de água, porque voltou do passeio agora. E nós estamos, desde outubro, morando na estrada e atualmente estamos em Piranhas, em Alagoas. E olha só, estamos entre quatro paredes. Não estamos na nossa Kombi, vamos passar alguns dias aqui. E hoje nós iremos fazer um passeio incrível pelo Rio São Francisco. E a gente vai mostrar tudo pra vocês, passar todas as informações, preços, aventuras. Porque, ó, o Dani não é muito de aventura, não, mas vamos ver. Vamos ver. Mas estamos ansiosos, porque o Rio São Francisco, gente, aqui é lindo. É lindo. A gente tá a poucos metros dele. Vou mostrar. E tá vendo, tá ouvindo essa música? É um sanfoneiro que vem tocar durante o café da manhã, gente, da pousada. Não. Olha, é demais pro meu coração. A gente tá aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A voz aqui até ficou murcha. Vamos ver o que pode ser esse barulho, né? Tomara que seja coisa superficial. E aí, amor, alguma novidade, alguma notícia? Nada, né? A notícia é que você cortou o dedo. Só isso, né? Por enquanto. É que as habilidades como mecânico são muito grandes, sabe, gente? Mas vai dar certo, vai dar certo. A gente vai descobrir o que é. Vai ser coisa simples, Deus quiser. Bom, vamos lá, né, amor? O Dani, ele vai fazer um teste. O Dani, ele vai fazer um teste. A gente supõe que possa ser escapamento. Tomara que seja, né? O Dani, ele vai... A gente tá no estacionamento aqui de baixo. Tem um estacionamento ali em cima da pousada. O Dani, ele vai andar. Aí, ele vai subir aqui e vai subir, 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 até chegar lá no estacionamento. Vamos fazer um teste, né? Tomara que seja. Oremos. Então, vamos, né? Oremos. Aqui tá em obra aqui, a pousada. Vai pra melhorias. Oremos. O Dani, ele vai dar a volta aqui pra ir de frente. A gente até pensou em ir de ré, mas como tem essa subidinha aqui. Nossa, ia ser mó rolê de ré. Vamos. Ai, Deus, abençoe, Senhor. Abençoe. Olha o barulho. O barulho persiste. Ai, nossa, falta atolar, gente. Era o que faltava agora, né? Não, não é possível não, meu Deus. Pelo amor de Deus. Quase. Quase teve um atolamento aqui, meu Deus. Olha ali. Jesus, agora deixa eu sair daqui. Ai, acho que dá agora. Acho que dá pra vir direto. Meu Deus. Vamos, deixa eu abrir lá o portão. O portão já tá aberto, já. E a cumbinha passa nesse portão. Vamos lá, agora vai ser o teste, porque vai ter subidas e tudo mais. Vem, minha filha. Só vem. Ó, tá acelerando. Não tá fazendo barulho, ó. Às vezes faz. Bora, amor! Ó, passa bem no cantinho. Eu vou andando. Vamos ver esse barulho. Mas a cumbi tá boa, não tá perdendo força, eu acho. E aí, é moto, é pessoas. Vai, Marinalva. Só vai, minha filha. Só vai. Ô, minha bichinha. É, nós mandamos mensagem pros nossos amigos do Graxar, a Grazi e o Charles. Eles sempre nos ajudam e eles são maravilhosos. Estamos esperando a resposta deles. Mas eu vou mandar um videozinho aqui pra eles, dela andando. Parece que tá tudo bem, ela não tá perdendo a força, porque a gente ficou muito desconfiado que pudesse ser motor. Mas o motor, creio eu, que perde a força, né? Tomara que seja o escapamento, que é uma coisa mais simples e fácil de ser resolvida. Agora o Dani tá fazendo os testes. Eu vim a pé mesmo. Podia ter ido dentro, né? Mas eu queria vir a pé. Mas enfim, vamos ver. Tem muita subida, gente. Muita subida, muita descida. Ai, ai. Tomara que seja simples. E nosso passeio hoje foi pro Beleléu, né? Mas tá bom. Não vamos reclamar, não. A gente vai... A gente iria fazer dois passeios aqui em Piranhas, que eram os Canyons e a Rota do Cangaço. Acho que eu vou querer trocar a Rota do Cangaço pelo Canyons. Vai ser mais bonito. Mas o que a gente quer é resolver a nossa combinha. Ver o que é com ela, de verdade mesmo. E que a coisa seja simples. Agora eu perdi o Dani. Eu não sei se ele já tá... Se ele já foi aqui pra cá. Ó, gente. É subida, viu? Aqui é um estacionamento pro... Tanto pro Rio, como também pros barzinhos ali embaixo. Deixa eu ver. Parece que eu tô escutando barulho de Kombi. Não. Acho que vai tá aqui já. Essa daqui é a ruazinha da pousada, já. Ó, tanto que é perto. Ai, cansei. Vamos ver se a Kombi tá aqui. Olha quem tá ali. Olha quem tá vindo. Bonitinha. Gostosa. Oh, meu Deus. Ela deve ter pensado assim. Não, você tá doido? Eu andei horrores. Essas estradas. Eu mereço um descanso. Me dá um descanso. Conte-me. Como foi? Perdeu a força? Ela tá andando normal. Tá normal. Realmente, a minha suspeita é escapamento. Escapamento, né? Deus te ouça, viu, amor? É parte do escape mesmo. É, só de não ter perdido a força, né? Perdeu a força. Ela, no ponto morto, ela tá... O ronco do motor tá normal, assim, não tá apresentado. Ai, que bom. Ah, então... Assim, né? A gente entende absolutamente quase nada. É, por isso que eu falei aqui pro pessoal que a gente mandou mensagem também pros nossos amigos, pra Grazi e pro Charles também, que eles são mais entendedores. Vamos ficar otimistas, né? Vamos, vai dar certo. Eu tava falando pro pessoal que ela queria descanso, que ela não queria sair, não. subir essas ladeiras, tudo. Não, né, minha bichinha? Você merece um descanso. Meu Jesus. Essa estrada de terra de ontem. Meu pai da glória. É, amor. Ela quer um descanso. Vamos dar um descanso pra ela. Quem ficou feliz com toda essa história foi a dona Marinês, lógico, né? Por quê? Ela não ficou sozinha no quarto, agora vai ficar com a gente o dia todo. Mas eu virei, falei aqui, amor, que a gente pode pensar em ir na semana que vem fazer esse mesmo passeio, trocar o Rota do Cangasso pelos cânions. É, será que não dá tempo de fazer os dois? Talvez até dê pra fazer os dois. É, às vezes dê pra fazer os dois. Vamos ver. Mas agora a gente vai voltar pras pousadas, tomar um banho de rio. Vamos tomar um banho de rio que esse solzinho tá pedindo. Nossa, tá pedindo. Tá feliz, né? Você tá feliz, né? Ó o que essa safada tá fazendo. A gente deu dois biscoitos pra ela. Ó o que ela tá fazendo. Ela tá enterrando. Cadê seu biscoito? Cadê? Deixa eu te dar um biscoito. Um biscoitinho, mamãe. Um biscoitinho. Eu quero um biscoitinho. Não, não quer. Tá emburrado. Você tá emburrado, você tinha que estar feliz. Feliz vira-lata. Feliz você tinha que estar. Aqui. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Ai, tic, 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 tic. Ai, que coitoso. Ai, meu Deus. Eu vou comer? Ou eu vou deixar? Eu vou comer? Eu vou comer? Eu vou comer, mamãe. Eu vou comer, mãe. Bom, não rolou o passeio hoje, mas a gente ficou mais aliviado com relação da Kombi, né, amor? Ficamos. Que parece que a gente acha que não é nada. A gente também não vai ficar todo esperançoso assim. Mas já que não teve passeio, a gente vai pelo menos dar uma entradinha no rio que tá aqui nos nossos pés, né? E vamos lá. Ai, ai. Que delícia, meu Deus do céu. E ó, se você ainda não conhece o lugar onde nós estamos e não conhece a cidade onde nós estamos, que é Piranhas, é só você clicar aqui no link aqui em cima que a gente fez um vídeo maravilhoso sobre esses dois lugares. Né, amor? Então vamos. Vamos lá. Detalhe, detalhe, gente. A água, ela, assim, tá muito quente, mas a água, ela não é tão quentinha assim. E quem tem alergia à água gelada? Não, mas a minha alergia abre uma exceção pra essa belezura desse rio. Nós estamos ainda na pousada, gente. Temos um portão exclusivo pra entrada do rio, da pousada e uma... Olha, gente, essa água. Não, para com isso. Brasil, para com isso. E ó, tem várias prainhas, ó. Tem aquelas. Vamos ficar nessa agora. O que você acha? Eu acho que a gente pode tentar. Olha agora essa água. Bom, nós viemos aqui na Kombi, os nossos amigos, a Grazi e o Charles, eles nos responderam. Nós falamos também com o nosso mecânico lá de Berlândia, com o Bruno. E todos eles, os três, falaram pra gente que quase certeza seria escapamento. Então... Eles ficaram muito em dúvida. Não. A gente fica um pouco apreensivo, né, amor? Porque é um barulho diferente, né? Mas como eles são especialistas, a gente confia muito. Pra gente, é ficar muito difícil a gente ir ao longo dessa semana, né? Com o trabalho, tudo. A gente ir lá em cima, né? Subir a ladeira com a Kombi. Ficar lá durante o dia pra poder ir no mecânico. Que a gente nem conhece. A gente sabe que é o... Acho que é a única oficina da cidade. Aí tem a questão de horário. É, e a gente falou com o pessoal da mecânica também. Eles nem tinham escapamento aqui. Eles iriam pedir pro fornecedor. Então a gente nem saberia quando que ia chegar. Então a gente vai pro nosso próximo destino. Com a Kombi assim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí quando a gente chegar lá, vai ser uma cidade um pouquinho maior. A gente resolve essa situação. Agora o Dani vai dar uma ligadinha na Kombi. Só pra deixar um gostinho, vai ser uma cidade bonita, viu gente? Vai. Aguarda. Vai mesmo. Vamos lá, o Dani vai ligar a Kombi. E a Magrelinha tá aqui. Querendo passear loucamente. Vem aqui, menina exploradora. Vai tá com barulho, né amor? A gente... Barulho, mas... Mas... É... Mas a gente tá torcendo pra... Vai dar tudo certo. Vai barulhenta, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, ver como é que ela tá. Bem escapamento. Aqui o barulho parece que tá ainda mais alto. A gente tá do lado dessas pedras. Ah, é verdade. Pessoa. É verdade. É verdade. Bom, e é isso. Vamos... É... Esperar essa semana acabar. E aí a gente vai pegar a estrada. Com ela sim, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Estamos um pouco apreensivos. Nós decidimos não fazer o passeio do cânion. Porque a gente teria que subir com a Kombi, andar tipo uns 30 quilômetros, praticamente só subida. E depois a gente teria que descer pra cá e depois subir pra embora. Então a gente preferiu a... A gente prefere cuidar da nossa casa, porque não é só uma Kombi, não é só um carro, né? E a gente queria muito agradecer aos nossos amigos, Grazi e Charles. Obrigado. E o Bruno também. Vocês nos deixaram mais tranquilos, vocês arrasam sempre. O nosso medo, quando houve um barulho desse, é o primeiro medo que a gente fica de ser motor, lógico, né? Que isso aí realmente seria uma dor de cabeça enorme. Então só dos nossos amigos que são especialistas falarem isso pra gente, né? A gente acalmou nossos corações. Apesar de ainda estarmos um pouco apreensivos, mas já estamos muito mais tranquilos. Muito mais tranquilos. E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho da notificação. Porque tem vídeo que tem perrengue, mas também tem vídeos que tem coisas boas, coisas belezas. Então é isso. Toda semana tem vídeo aqui nesse canal. E até o próximo vídeo. Agora vamos correr com essa palavra. Tchau, gente!